Olá, começa agora mais um X da Questão, seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é jornalismo, principalmente os ataques que profissionais da imprensa vêm sofrendo ultimamente denúncias por parte do Ministério Público, ataques verbais do presidente da República, um momento difícil para o jornalismo. E para debater esse assunto, eu convidei o jornalista Lucas Israel, ele que está começando na profissão, mas já passou pelo Jornal de Hoje, pela Rádio CBN, pelo Portal G1 e atualmente é repórter da emissora Band e também repórter no Portal DL News. E também o jornalista veterano José Carlos Pontes, que já passou pelo Diário da Região, a Notícia Gazeta Esportiva, Diário de Votoporanga, e agora comanda um portal de cultura aqui em Rio Preto, o Antena Cultural. Obrigado aos dois pela presença. Começar com o Zé. Zé, como é que está, na sua visão, esse jornalismo, como você analisa o jornalismo hoje em tempos de Bolsonaro? É muito triste, na verdade, mas nós não podemos esquecer que, na época da ditadura militar, isso acontecia. Então, toda vez que você tem um regime autoritário, um regime onde as pessoas acham que a dona do poder pode fazer o que quer e o fascismo começa a tomar conta, isso começa a aumentar. Por quê? Você não aceita que fale mal de você. E olha, eu nem estou falando em denúncia de roubo, de corrupção, não é nada disso. Críticas naturais. Naturais, sabe? Eu vejo falar, é, eu fiz não sei o quê, você deu uma notinha e era muito importante. Bom, importante para você, né? Agora, dentro da minha editoria, não é. E esses ataques mostram muito mesmo o poder que esses grupos têm, porque eles estão defendendo o seu capital, defendendo os seus interesses e eles querem calar, né? Então, é uma coisa triste que eu vejo que estava um pouco, estava diminuindo, né? A gente via esses ataques com milicianos na época onde as pessoas denunciavam o tráfico, mas era uma coisa meio pontual. E coisa de bandido mesmo. Coisa de bandido, claro, lógico. Garimpeiros, por exemplo, matavam jornalistas que denunciavam, né? Eu vivi um pouco isso quando eu estive em Rondônia. Então, agora a gente vê uma coisa dessa crescendo. E partindo do presidente. E partindo do grupo, dessa mentalidade. Porque, na verdade, a gente fala, é, o presidente... Não, não é o presidente. É esse grupo que mantém, sabe? Ele é uma ferramenta desse grupo, entendeu? E não é ele que vai matar. Ele é a voz, né? Mas é um absurdo, pô. Não dou entrevista pra você porque você fala mal de mim. E xinga a mãe, né? Pergunta pra sua mãe. Sabe, eu não assino o teu jornal mais. Eu não leio mais o teu jornal. Tentou proibir a Folha de participar de licitação, né? Ele questionou a sexualidade de um repórter também. Isso é coisa de fascista, sabe? Pô, você é homossexual, pô. E daí? Não tô aqui discutindo isso, né? Eu não vou casar com a tua filha. Ó, a FENAD fez um levantamento recente que aumentou de 2018 pra 2019 um aumento de 54% o número de ataques. Ataques, assim, de xingar, não tô nem falando em morte, em violência física, mas ataques a jornalistas. E o Bolsonaro, sozinho, foi responsável por 121 ataques pessoalmente, ele xingando jornalistas. Você já passou por isso, Lucas? Apesar de começando ainda a profissão, mas cobre política, tudo? Já enfrentou? Enfrentar, propriamente dito, um ataque, propriamente dito, não. Mas o que mais chama atenção é justamente a questão de... Quando você faz uma coluna diária, de política, ou publica aquelas coisas que não querem que sejam publicadas, entra a birra, entra aquela coisa bem de ficar de mal. Parece uma coisa de criança. Mas o que mais me impressiona nesse cenário todo que a gente vive hoje é que o setor de comunicação como um todo vem passando por transformações que não começaram hoje, já vem aí de 10 anos. E justamente no momento em que todas as empresas jornalísticas se perguntam pra onde vai a comunicação e o que elas vão fazer, como elas vão se adaptar a esses novos tempos, vem um ataque tão feroz, tão virulento contra a imprensa. E mais que isso, vem de cima pra baixo, vem do Palácio do Planalto. Parece uma política institucionalizada contra a imprensa. E, curiosamente, do mesmo grupo que apoiava os ataques, entre aspas, afinal a função do jornalismo é muito maior que simplesmente noticiar algo que acabe por denegrir este ou aquele, mas é o mesmo grupo que aplaudia as reportagens sobre o Mensalão, sobre outros escândalos de outros partidos. Então, parece que tudo é feito apenas por interesse do momento. E, nesse momento, tudo que eles querem é a imprensa calada. É, mas eu queria fazer uma colocação. Você deu uma pincelada aí. Nós não podemos esquecer que a imprensa é grande, é culpada disso. O que tem de jornal bolsonarista é enorme. O que a Veja fez, a Veja virou um panfleto da direita, sabe? Fazia capas mentirosas, sabe? Eu me lembro quando teve o plebiscito de se devia ter pote de arma ou não. Você lembra? Teve um negócio assim. A capa da Veja foi sete motivos pra você votar assim, se era assim e era por... Pô, fez uma campanha clara da violência, do uso de arma. Então, a Veja é culpado, a Globo é culpado, a Folha é culpada, entendeu? Nós também não podemos falar que são tudo coitadinhos, não, entendeu? Exatamente. E agora a coisa tá virando conta. E agora a bomba estoura no jornalista. Sim. Não tô dizendo que é o jornalista. Isso aí é uma linha editorial do veículo, né? Editorial do veículo. Quer dizer, o dono do jornal tá jogando golfe com esses caras, né? E o jornalista tá lá malhando e sendo atacado e apanhando, né? Então, quer dizer... E agora, eu me lembrei agora, vocês estavam falando disso, desse negócio do medo. Porque o problema é o medo, né? Em 75, 76, eu e o Valmir Salaro, nós fomos fazer uma matéria pra última hora, que era... Um cara chamou a gente, até o Valmir falou, pô, Zeca, tem um negócio, vamos lá ver, tal, tal. E era um... Um cara queria fazer um loteamento e não conseguia. Eu, o Valmir, molecão, chegamos lá, o cara falou, olha, isso é uma brincadeira. Eles não vão publicar isso. Não, vamos sim, né? Jornalismo, nós temos que... O cara pôs um monte de foto na mesa, provando a polícia e indo lá, matando. Pô, eu e o Valmir saímos de lá, pô, vamos fazer, vai dar manchete. O editor, cara, o Giba 1, o Oswaldinho Mendes, que era o... Eu falei, não, isso aqui não sai. Quer dizer, pô, é o medo, sabe? É a autocensura, né? Sim, que você... O Oswaldinho Mendes falou pra gente, meu, vocês estão começando agora, cara, vocês vão querer colocar a vida de vocês em risco? Esses caras são bandidos, vão te matar. Então, quer dizer, é complicado, né? Porque a própria direção está aliada a isso aí, sabe? Então, eles também são culpados, pô. E o pior de tudo agora, recentemente, a gente viu uma denúncia do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro contra o jornalista Glenn Greenwald, né? Por conta daquelas revelações da Vaza Jato, o promotor, o procurador entrou com uma ação contra ele, acusando de ser cúmplice e incentivador da quebra do sigilo das autoridades envolvidas, os procuradores, do ministro Moro, num claro atentado ao sigilo de fonte do jornalista. Como que você vê isso? É mais um ataque institucional contra a profissão? Exatamente. É um ataque claríssimo à profissão. E mais que isso, até pegando a questão que o Zeca pontuou a respeito da revista Veja, no dia em que o Glenn Greenwald foi denunciado pelo MPF, ele publicou uma matéria relatando conversas do Deltan Dallagnol com os ex-colonistas da Veja, que hoje são do site, o antagonista, né? Então, tudo isso mostra também que esses ataques são não só contra a profissão, mas especificamente direcionados a um grupo que planeja fazer um jornalismo um pouco mais... Independente. Independente, exatamente. É porque jornalismo imparcial não existe, né? Exatamente. O jornal é uma empresa e precisa ganhar dinheiro, né? Tinha um amigo que falava, imparcial são postes, né? É. E olhe lá, né? Inclusive, eu e o Joel Leite, um dia nós estávamos precisando de fazer um jornal ou parcial, sabe? Mostrar a nossa posição, né? E o Luiz Nassif, uma vez, fez uma colocação que eu gostei muito. A Folha, porque a Folha é engraçada, né? Ela vai para um lado, de repente, ela denuncia uma coisa do outro lado e ninguém fala, mas como, pô? Lembra, na época do AESA, denunciando o negócio do aeroporto, ficou todo mundo... Pô, mas a Folha não é do lado deles? E o Luiz Nassif coloca muito bem. A questão da Folha, o editorial dela, não é político, é financeiro. Porque, se ela conseguir dar notícia dos dois lados, você vai ter leitores dos dois lados. E isso aumenta o seu poder e isso aumenta o teu poder financeiro. Então, também é financeiro, né? Então, não é imparcial. Sobre essa questão do Glenn aí, no Facebook, o Alan de Abreu até se manifestou, porque o Alan teve um problema parecido, ele não revelou uma fonte que o procurador queria e o procurador pediu o indiciamento dele à Polícia Federal. E ele se solidarizou com o Glenn. Se você visse a quantidade de comentários raivosos ali, as pessoas perderam, estão perdendo um pouco a noção. E é o seguinte, até parece que existe uma lei, é claro, o jornalista tem o direito de preservar a sua fonte, ponto final. Então, você tem que respeitar isso, entendeu? Constitucional. Constitucional, né? E acabou. Quando o Moro revelou a conversa da Dilma e com o Lula... Não, porque tem que prender bandido e vale tudo. Inclusive, não era isso? Inclusive, grampo ilegal, papá. Aí, quando os caras fazem isso, é bandido que... Quer dizer, então é claro isso, sabe? É claro essa milícia que existe. Vocês acham que as redes sociais potencializaram esse ódio em relação à imprensa, à política? Porque parece que as pessoas perderam um pouco o freio moral, inclusive, né? Saem atacando, xingando, como se fosse terra de ninguém. Exatamente. O ponto das redes sociais é que tem aquela célebre frase que deu voz a uns imbecis. Acabou fazendo com que tudo fosse medido, tudo aquilo que era alvo de crítica, de botiquim, ganhou repercussão, porque fica registrado. Então, tudo que você posta, tudo que você faz de matéria, desde aquelas menores até aquelas maiores, ganha uma repercussão que você não imagina. Desde falando de política, uma eventual denúncia, falando de funcionários comissionados, sempre vem aquela enxurrada de reclamações. Quando essa denúncia torna-se personalizada, atinge ou uma instituição, no caso, um governo, ou então uma pessoa de maneira direta, aparecem, literalmente, torcidas organizadas para postar na página. Basta ver as coletivas do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, há dois, três passos do repórter, tem gente que está lá gritando mito, 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 e dando risada do repórter sendo xingado. Isso é, basicamente, uma torcida organizada esperando o time descer do ônibus para ir para o estádio. É, basicamente, o mesmo tipo de comportamento. Então, essa hostilidade à imprensa vem sendo alimentada há algum tempo e não há nenhuma perspectiva e nem algum tipo de política para se mudar isso por parte das empresas. Mas você sabe, quando começou esse negócio de coisa, eu vi uma frase uma vez que um cara falou assim, a internet é terra de ninguém. Aquilo me começou a preocupar. Eu falei, meu, como que é terra de ninguém? Você pode falar o que você quiser e tal. E hoje você vê que é isso, né? E a imbecilidade, porque você não tem informação. Eu lembro de um amigo, estava falando até para a namorada dele, né? Que ela falou um absurdo. Eu falei, gozado. Mas só para você? Quer dizer, a Folha não estava lá, a Polícia Federal não estava lá, a Globo não estava lá. Só você, só a pessoa que viu isso. Só você viu a fazenda do filho do Lula na escola de Crescão. O kit gay. Uma madeira de piroca. Uma madeira de piroca. Então, agora, uma coisa que eu acho interessante, cara. Se não tivesse as redes sociais, eu ainda ia admirar muito um amigo meu de infância, que hoje eu vejo quem é. Um amigo meu de infância, a gente jogou bola junto. Ele literalmente colocou, se você não vota no Aécio, você não presta, você é bandido. Eu falei, olha, nós não somos mais amigos, sabe? Então, isso... Agora, eu não sei, a minha esperança, sabe? É que isso seja uma bolha, tá? E que um dia isso vai se acalmar. Vai passar, você acha? É, porque... Eu até brinco com o Serginho, o irmão do doutor João Pedro, o delegado. Ele fala, o doutor João Pedro é corintiano. Que o corintiano nunca fez uma falta. Tudo no juiz roubou, sabe? Os gols anulados, foi tudo errado. Os gols que tomou, foi tudo irregular. Então, a gente brinca nisso, né? Que ele é fanático. Pô, até aí é engraçado. É engraçado. É brincadeira, né? E agora isso veio para a rede social como uma coisa séria. Antes da eleição, tinha um cara, um senhor aí, pai do amigo meu. Ele começou a falar, falei, isso é mentira. Falei, isso é mentira. Falei, ué, então tudo é mentira? Falei, é, tudo é mentira. Agora as pessoas não conseguem acreditar nisso, sabe? Então, eu acho que isso acirrou essa raiva, porque as pessoas não têm limite, sabe? Xingam você de qualquer nome, falam o que bem entende, né? E é uma terra de ninguém, realmente. Eu acho muito difícil você... Você até pode processar a pessoa, mas você vai atrás de advogado, é dinheiro. Não, mas já saiu, não existe lei para isso. O jornal você tem, né? Direito de resposta. Mas ali... Então, quer dizer, agora eu espero que isso seja uma bolha, que daqui a pouco a coisa volte. E a internet acabou se tornando também um território fétil para a ignorância, né? Hoje, além das fake news que a gente encontra todos os dias nos grupos de WhatsApp, basta você aí de casa ou qualquer um aqui olhar o grupo da família por 15 minutos que vai encontrar alguma coisa, mas a gente passou a encontrar pessoas que acreditam na Terra Plana, né? Não, lógico. E o cara que está fazendo palestra está ficando milionário com isso. Não, só para dar um exemplo, ontem o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta, o Pontes, ele postou uma foto, falou, ó, para quem não sabe, a Terra é redonda. E embaixo, gente que apoia o governo falando, pô, você vai ser demitido, o presidente vai te demitir. Não faz isso. Astronauta, para de ver a ciência. Olha a Bíblia, a Bíblia fala do mar em cima, o mar embaixo. O Gama, eu acho impressionante, assim, as pessoas perderam o senso, né? Que nem, por exemplo, se você pegar um cara que é petista, vai, ele tem que ter a noção de que houve erros e pá. Aí você pega um cara, Bolsonaro, ele tem que ter a noção de que também tem que ter erro, né? Aí, assim, você, vamos supor, postou a, sei lá, a atriz lá foi indicada, né? De ir para ser, em vez das pessoas questionarem, o que podia, não, começa a falar do bem que ela fez, não sei o quê, o bem que ela fez. Então as pessoas começam a achar coisinhas para defender uma certa atitude, sabe? Em vez da gente questionar, e até sendo favorável, né? Pô, sou favorável, você tem que... Esses dias o Jair Viana colocou um negócio que eu achei muito legal, elogiando uma atitude do Bolsonaro. Ele falou assim, quando uma coisa é boa, eu tenho que falar assim. Porque é óbvio que o Bolsonaro não vai fazer, para aqueles que são contra o Bolsonaro, que torce, 100% de besteira. Lógico que tem coisa boa, é óbvio isso. Alguma coisa. Não é, mas é lógico, é óbvio. A estrutura faz isso, né? Você pode discordar da política que defende o capital em detrimento do trabalho. Tudo bem, mas alguma coisa tem. Então, você tem que aceitar isso. Não pode ser tudo porcaria. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, perguntar para o Lucas, mercado de trabalho. Lucas, o pessoal que está estudando aí, que está na faculdade ainda, que está começando na profissão, como é que você está vendo o mercado de trabalho para o jornalista? O mercado de trabalho é sofrer alterações drásticas do que era há 40, 50 anos atrás e até em relação ao que era há 20 anos atrás. Quando eu entrei na faculdade, isso há 10 anos, todos os professores falavam que o jornalista tinha que ser multimídia, que o mundo estava caminhando para o celular. E, quando mostrava um celular, era um negócio cheio de botão ainda, com uma telinha minúscula, que você recebia basicamente mensagem de texto. Falava, não é possível que o jornalista... Não sei isso. Exatamente. E virou. Hoje o celular tem filme 4K, conecta com microfone, você tem uma ferramenta completa na sua mão. Só que até a própria estrutura das redações, que vem sendo reduzida, ainda não se adaptou a fazer, a executar. Você tem no papel, você tem uma ideia de como aquilo está funcionando. De usar o celular, de ir para a rua, o repórter muitas vezes sai com um tripé, imagem, uma coisa meio... Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas, na hora de executar, isso ainda não encontrou uma equação que deu uma solução para as empresas. Sobretudo, quando a gente fala em televisão. Isso porque a gente enxerga as iniciativas partindo de vários canais de televisão. Mas tem uma frase do Flávio Rico que me fez pensar. A TV está querendo trazer a internet. Quando, na verdade, é a internet que tem que absorver a TV. O modal TV vai pertencer à internet. Assim como o rádio acabou migrando naturalmente para a internet. A internet bombou o rádio, né? Exatamente. Deu novas possibilidades. Zé, você que está em site agora, o grande desafio, além disso que ele falou na parte da TV, mas você como, vamos dizer, um empreendedor, um empresário agora, né? Quem diria, né? Como ganhar dinheiro com isso? Acho que o grande desafio é monetizar a internet, né? Já faz um bom tempo, eu trabalhei 10 anos numa agência de notícias em São Paulo especializada em carro. E a gente tinha um site, né? E as pessoas falavam, o site é... Mas faz-me rir nada, entendeu? Então, eu já vi diretor de montadora dizer o seguinte, o site me traz retorno, mas eu preciso anunciar na quatro rodas, na revista. Por que isso? Eu acho que nós estamos num... O Sérgio Rabib, que hoje ele é dono da JAC, uma vez num evento lá que ele só fez para a internet, a gente estava conversando e ele falou para mim, E aí, Zeca, investe em conteúdo de internet. Porque a internet em si, qualquer molequinho de 12 anos faz, mas o conteúdo não. Sim. Aí eu falei assim, mas e o retorno financeiro? Ele falou assim, vai demorar. Porque o empresário ainda não está acostumado, as agências não estão acostumadas, o leitor, né? Então, um exemplo que eu acho que você poderia até qualquer dia ver é o Diário da Região, né? Eu não tenho números muito seguros, mas me parece, me parece que o Diário da Região, o impresso ainda... Ainda é o carro-chefe. É o carro-chefe. E me parece que até a rádio também é do que a internet, né? E eu perguntei para um amigo lá do Diário um dia, esses dias, porque eles começaram a fechar as notícias, o conteúdo. Aí eu falei, pô, mas... Ele falou assim, não, nós estamos fechando a ideia, porque a internet está fazendo com que a assinatura do jornal físico caia e as pessoas vão para a internet. E isso não traz retorno financeiro. Não é a mesma proporção, né? Do retorno financeiro. Então, nós segurando aqui, a gente, às vezes, impeça a continuidade. Não sei se está dando certo ou não. Então, é muito complicado. Agora, voltando àquela pergunta anterior, eu acho que o jornalista, a pessoa que queira fazer jornalismo, esqueça sair da faculdade e tentar trabalhar numa redação, esqueça. A pessoa tem que ser empreendedor, tem que ser peixota aí fazendo frila, ele tem que fazer alguma coisa. Não vai ter, eu acho que não. E tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. Não, mas não adianta você ter conteúdo, você não tem uma redação para trabalhar. Sim. Você está entendendo? Então, eu acho assim, você vai ter que, mesmo se você não tiver o teu próprio site, mas você vai ter que estar junto com alguém, você vai ter que fazer uma parceria, você tem que ser um empreendedor, coisa que jornalismo sabe. A autoinforma, onde eu trabalhei lá, a gente era muito especializado em mercado e era um sucesso. E o Joel falava assim, é um sucesso porque a gente faz conta e jornalista não sabe fazer conta. Se você perguntar quando quer sete vezes oito para qualquer redação de jornal, 90% vai errar. Eu, inclusive, sou um. Estou tentando. Então, você tem que começar a ser empreendedor, sabe? Esse negócio de que eu vou chegar, bater cartão, trabalhar cinco horas e vou ganhar o meu salário, isso está acabando e acabando mesmo, sabe? Isso vai estar reduzindo e eu acho que as redações de jornais vão ser cada um fazendo na sua casa, vai ser, sabe? Eu acho que vai acabar esse negócio de uma redação de você ir lá. E quando eu falei a respeito do conteúdo, hoje você tem plataformas, né? Netflix e tal. E tem o YouTube que é uma plataforma, hoje em sua maioria é gratuita, mas que fora aqueles vídeos bizarros que aparecem com dois bilhões de visualizações ou clipes de música, você consegue achar conteúdos altamente segmentados, mas que você vai fazer um curso de como pescar do dourado. Tem ali. Passo a passo. O caso que mais me impressiona, né? É de um canal que eu sigo, inclusive, acompanho, é de Aviões e Músicas. É um mecânico de aviação que abriu um blog na época, esse em 2008, para explicar a aviação, um tema muito complexo e ele não concordava com as notícias que ele lia, via alguns erros e resolveu abrir um site para explicar. Hoje, o canal dele no YouTube tem um milhão de inscritos e ele foi chamado, inclusive, para participar de uma coletiva da Boeing a respeito do 737 Max. E é uma coisa interessante disso, porque é o seguinte, o rádio, por exemplo, você tinha que estar ouvindo o programa naquela hora, a TV, você assiste naquela hora. A internet, essas coisas vieram para te libertar disso. Hoje, você escolhe o assunto que você quiser, você acha um podcast, você vai andar na represa, você ouve aquele assunto, a hora que você quiser, aonde você quiser. A locadora não está mais a três quarteirões, está na palma da sua mão. Está na palma da tua mão. Não precisa mais sentar às oito horas para ver o Jornal Nacional, como o meu pai fazia. Por exemplo, se você pegar podcast, tem todos os comentaristas da CBN, por exemplo. Então, eu não preciso ficar esperando o Kennedy falar de política. Eu vou no podcast dele, eu vejo o comentário que ele fez ontem na CBN, a hora que eu quiser. Então, isso está libertando um pouco. Isso está dando para a gente, para o ouvinte, para o consumidor, essa liberdade dele ouvir o que ele quer, a hora que ele quer. Então, esse padrão de programa de rádio, de programa de televisão, eu acho que está com seus dias contados. Sobre essa questão do mercado de trabalho, é um paradoxo. Porque acho que nunca a sociedade precisou tanto de jornalismo sério, mas nunca o jornalismo teve tão combalido. Por que não entra numa equação? E aí, acho que eu já tenho a resposta no próximo questionamento que eu quero ouvir vocês. Por que a maioria das pessoas acredita mais em mensagens apócrifas de WhatsApp do que em veículos tradicionais? É o que é mais fácil de você ler. É aquilo que você quer ouvir. Por exemplo, você, se eu colocar lá que o São Paulo contratou o Neymar, você pode ficar em dúvida, mas você vai querer acreditar. Puta, né? Bem que poderia ser, né? Bem que poderia ser. Não é, mas poderia ser. Não, mas você ficou aquela dúvida. Meu, que legal o São Paulo. Entendeu? É muito mais fácil para eu acreditar nas mentiras. É a chamada pós-verdade, né? Pós-verdade. Por exemplo, eu tenho amigo que uma vez ele veio falar para mim. E o gozado, cara, que as pessoas mostram. Eu estive em tal lugar e o cara me mostrou a fazenda do Lulinha com não sei quanto. As pessoas mostram. Eu vi o avião. Então, quer dizer, as pessoas acreditam que é muito mais fácil acreditar nisso do que você acreditar no que é verdade, no que é questionado. Eu acho que o fake news vem e massageia teu ego. E para você ter uma ideia desse auge de fake news aí da questão da fazenda do Lula, eu trabalhava no diário ainda e, por descuido do editor de carta, saiu publicada uma carta em que um leitor achava um absurdo. O Lula tem uma fazenda desse tamanho em Rio Preto, saiu. Uns três, quatro dias depois, apareceu um repórter da Folha, se eu não me engano, era o Mário Magalhães. Ele veio para Rio Preto, porque ele queria saber quem era o leitor que tinha escrito aquilo, porque ele estava investigando se era verdade que o Lula tinha uma fazenda no interior de São Paulo. Claro que nunca saiu a reportagem, porque nunca foi comprovado, para você ver a importância do jornalismo profissional na checagem dos fatos. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, que ele sempre falou que o cunhado dele vendeu uma fazenda para o Lulinha. Vendeu. Meu cunhado vendeu. Aí eu falei, foi trambicagem? Não, foi tudo legal. Inclusive, o Lulinha, quando ele veio aqui, ele perdeu a identidade dele. Isso, isso, isso parece que foi verdade. Não, não é verdade, eu sei o que é isso. Não, não é verdade. Quem perdeu foi o Sandro, que é casado com a Marleninha. Sim, que é com o filho do Lula, né? É o filho do Lula, mas é o Sandro, que é casado com a Marlene. E a Marlene, a nora do Lula, ela é nora, ela é irmã de uma menina que é casada com o cara que é lá da Sorveteria Elite, lá da 20 de janeiro. E o Sandro, meu, o Sandro é uma... Ele não... Acho que ele não sabe que o pai dele é presidente. Não é assim, ele não liga nisso. E ele perdeu a identidade dele, ele foi lá. Não, mas foi o Lulinha que veio trazer 300 milhões numa carteira e perdeu. Aí o site 247, ou 247, não sei como é que se pronuncia, colocou que o Lula tinha entrado na... Feito um documento no cartório dizendo que quem provasse, quem mostrasse que ele tivesse uma cabeça de gado, ou um alqueira de terra, ele dava para a pessoa. Eu cheguei para esse amigo e falei, meu, vamos ganhar isso. Ele falou, não, meu cunhado não fala. Falei, fala você. Não, eu não falo. Eu falei, sabe por que você não fala? Porque é mentira. Entendeu? Então acontece isso. E aí vai criando. E vai criando isso. Vai criando. E é gostoso ouvir isso. Sabe? É gostoso. Se você é contra a pessoa, é gostoso ouvir que... É um vagabundo, ladrão, né? Entra na questão da bolha, né? Daquela bolha. Se aquela mentira satisfaz aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, é válido. E o gozado é que, na época, eu ouvi umas 20 pessoas falando, todas, mudava só o lugar. Para parar, não sei. Contava a mesma história. Ele vinha, subia numa porteira, ele vinha porque ele sabia, vinha escondido, subia... Quer dizer, é uma coisa muito bem arquitetada, né? E que me parece que quem começou com isso tudo foi o Chico Graziani, né? Que ele começou a colocar esses fake news do Lulinha na época e tal. Não sei se é verdade. Terrível. Bom, gente, infelizmente o tempo é curto. Estamos chegando no final do programa. Quero só perguntar para o Lucas, depois para o Zé. Quero que você fale um pouquinho do projeto do DL News. O Zé vai falar depois do Antena Cultural, que em tempos aí de seca do jornalismo, a gente tem sempre que louvar o pessoal que está investindo, tudo. O Lucas é funcionário, mas está autorizado o pessoal a falar em nome do DL News. Lucas? O projeto DL News, ele serviu para mostrar que é possível fazer jornalismo de qualidade e, sobretudo, de porta aberta para a população. A gente sabe que portais maiores ligados a empresas maiores, como a Folha de São Paulo, Estadão, Globo, enfim, esses portais têm um paywall. Você tem que pagar uma assinatura para ler e tudo isso para custeio da empresa. Mas quem trabalhou em veículos de comunicação maiores sabe aí que a publicidade, na verdade, é o que paga muito mais do que as assinaturas. Até porque, normalmente, a assinatura digital é um custo exódio. Enfim, o Seca é de R$2, tem uma assinatura por seis meses. A Folha é R$2 por três meses, né? Exatamente. O Globo estava oferecendo R$2 por seis meses. Então, tudo isso acaba influenciando e a gente, com esse projeto, hoje ainda embrionário, tenta mostrar isso. É possível fazer um jornalismo de qualidade, abordando os temas que realmente importam, para a grande população, para ser aberto. Porque eu já trabalhei em outros meios, em outros veículos de comunicação, que ainda ou são fechados ou são abertos, mas vivem basicamente de releases ou, então, de factuais. Aquilo que acontece, casos de polícia, algum acidente, alguma morte, mas não tem aquela profundidade, não tem aquilo que é essencial ao jornalismo, que é a investigação, a apuração bem feita. Muitas vezes, é só o superficial. Então, a gente veio para tentar mostrar isso. É possível fazer e fazer de porta aberta. Maravilha. O endereço do DL News está aí embaixo, visita lá, conheça, é bem bacana. E o Zé, agora, que acabou de abrir o seu Antena Cultural, um portal voltado de jornalismo, mas voltado à área cultural, né, Zé? Então, porque, você veja bem, se você for fazer um jornal impresso, eu não teria condições de fazer, né? A internet dê essa vantagem. E eu acho que esse é um futuro também. Você começar a ir atrás de nichos, né? Que nem, por exemplo, o DL News. Eu sou leitor do DL News. Mas o espaço que ele dá para a cultura é infinitamente menor do que dá para a cidade, dá para a polícia, dá para o nacional e isso é normal. Então, o que eu pensei? Falei assim, é possível eu ter um canal onde, se você quiser saber sobre cultura, é ali, entendeu? E eu estou muito contente, porque a repercussão está muito boa, né? O site está há quatro dias no ar, eu acho que tem algumas falhas e tal. E eu acho que é possível você fazer algo desse jeito com qualidade, sabe? E aí é muito engraçado, sabe? O que teve de gente que veio me sugerir algumas coisas, né? Para eu ganhar dinheiro. Eu falo, não, eu não faço picaretagem. Porque parece que está meio arraigado isso. Quando você é pequeno, vai lá, você me dá cenzinho, eu te coloco ali, sabe? Então, é possível fazer, eu acho que é possível fazer com seriedade. Eu já estou prospectando alguns clientes aí que já estão mais ou menos. E é muito legal, porque você vê, também é um espaço para que as pessoas possam... Porque eu também estou querendo fazer um site bem aberto, sabe? E eu vejo gente que já está mandando artigos, fotografias, sabe? Que essas pessoas gostam de escrever e não tem aonde. Então, eu estou gostando muito dessa experiência. Maravilha, boa sorte, Zé. O endereço está aí embaixo também, visita. E a gente fica por aqui. Lembrando, se tiver dúvidas sobre uma notícia, vá sempre a um portal de confiança, ligado a um veículo tradicional. Quando tiver dúvida, você vai tirar a sua dúvida. Se for verdade, vai estar lá. Não talvez do jeito que você goste, mas vai estar lá. Porque se você não sair num portal, é mentira. É mentira. É isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, José Carlos Pontes. Um grande abraço. Lembrando que se você quiser rever este programa, basta acessar nossas redes sociais. Todos os nossos programas estão no YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho